Ele completa tudo o que faltava na minha vida, tudo. Ele me protege, ele me cuida, e eu não me vejo fazendo mais nada sem ele por perto. Música Desde o primeiro encontro, eu já sabia, porque eu já conhecia ela, então eu disse, poxa, a oportunidade da minha vida de me reencontrar com ela, então eu tive essa oportunidade de a gente começar essa história e não me arrependo jamais, foi a melhor escolha que eu fiz. Aí eu fui pra cima e, cara, em pouco tempo a gente já estava namorando e noivamos em 2017 e casamos esse ano. A gente começou a morar junto ano passado, desde lá a gente tem o nosso lar e está sendo incrível. Ela é tudo pra mim, cara, eu nem imagino perder ela, cara. Senão, não tem como imaginar isso agora, porque ela é tudo pra mim. Música Todos os planos que às vezes eu coloco na minha cabeça, as metas, meus projetos de vida, tudo sempre ele está no meu pensamento, nos meus planos, em tudo ele está sempre junto. E só desejo que a nossa relação seja longa, próspera, com muita saúde, filhos. Eu quero que tu continues sendo o mesmo homem de sempre, o marido que tu é pra mim, o namorado que tu é pra mim, o amigo que tu é pra mim. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma história muito linda ainda pra frente. Música Música A nossa história é bastante especial, porque vai fazer quatro anos em janeiro que a gente está junto, mas a gente se conhece há muito mais tempo e talvez as pessoas não saibam disso. A gente se conheceu em época do colégio, nós éramos amigos e era uma amizade bem bacana. Cada um seguiu rumos diferentes na vida. Em 2016, nós nos reencontramos pessoalmente. Eu não esperava pelo que o Igor ia me dizer. Ele disse que na época de escola ele já gostava de mim, só que ele nunca se declarou pra mim. Ele nunca disse isso, porque ele me respeitou. Quando ele disse isso pra mim, eu vi que realmente valeria a pena investir no nosso amor, porque eu já conhecia ele. Ele era o meu amigo, então isso foi algo muito positivo pra gente. Se estamos juntos hoje, forte, firme, foi porque a amizade se sobressaiu muito na nossa relação. Então isso é o que torna tudo muito maravilhoso, tudo muito significativo pra nós. Mas a gente acabou se reencontrando então em 2016. E desde o primeiro momento em que a gente marcou o primeiro encontro, eu já sabia que ia dar namoro e que a gente ia ficar junto, porque eu sabia que ela era muito especial. E eu desejo pra nós uma vida plena, com muita saúde, muito amor. E dizer que eu tinha muito, muito, e que tudo que a gente passou junto, tudo valeu a pena. Se a mente é muito, sabe disso. A gente se tornou em casa. A gente se tornou em casa. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.